Acesse o nosso site www.opusdei.com.br 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 Eu tenho certeza absoluta que a democracia não suporta grave Eu era contra o muro de Berlim Eu sou contra o muro de Israel e a Palestina Sou contra o muro que o Trump tentava construir no México E sou contra o muro aqui na frente do Palácio É o novo modelo de segurança, presidente? Como sempre foi feito Como sempre foi feito A segurança, quando precisa de segurança Você tem a polícia de Brasília Você tem, sabe, as forças armadas que tomam contra uma parte daqueles Você tem o GSI Tem todo mundo para cuidar Não precisa Não precisa um muro Se os irresponsáveis que tentaram dar o golpe Quiserem fazer barulho Eles vão ser tratados de acordo com o comportamento deles Eu não posso decidir pelos outros Eu posso decidir pelo Palácio do Planalto Eu acho, eu vou conversar para ver a possibilidade de tirar da Praça dos Três Poderes Mas a Suprema Corte, quem decide é a Suprema Corte E o Congresso Nacional, quem decide é o Congresso Nacional É que eu acho que é um exemplo para o Brasil Nós estamos ou não estamos vivendo no regime democrático Não ficou mais bonito o Palácio sem aquela mureta de grave Não ficou Então é assim Vai ficar mais bonito Você pode tirar fotografia, vai ficar mais lindo Eu falei com o General Amaro que é preciso tirar aquela muraia que está feita na frente da Casa do Alckmin Ou seja, se o Brasil viveu um momento de constrangimento democrático E era preciso cercar a casa Quando é o Presidente do Precisa Presidente Presidente A democracia da sua presença Presidente, depois de julho Com o goleiro Com a equipe Com oappy Com o reflexo Primeira Äuh R." 2 AQUI Estou 1 AQUI AQUI 4 6 300 51